Gente, hoje esse vídeo é pra contar uma história muito interessante pra vocês sobre maternidade. Uma coisa que vocês nunca viram aqui no meu canal. Com essas duas queridas aqui, ó, a Lu Salatiel e a Alana. Oi. Então, gente, primeira coisa, a Alana tá esperando o filho da Lu, né, Lu? É. Agora, não é nada do que você tá pensando. Peraí que a gente vai te explicar. Então, gente, deixa eu contar pra vocês aí essa história. Não é nada disso que vocês estão pensando. Na verdade, a Alana é a barriga solidária da Lu Salatiel. E quem vai contar essa história pra gente, como tudo isso começou, é a própria Lu. Lu, me conta, como é que foi, assim, a ideia? Desde que a gente descobriu que eu não poderia gerar um bebê, a única opção que nós tínhamos seria a barriga solidária, a fertilização in vitro e implantar o bebê na barriga de alguém. Desde os 14 anos, Flávia, que o médico disse pra mim que eu não poderia gerar. A minha irmã, quando eu casei, se dispôs. Porque quando eu casei, a minha irmã já tinha dois filhos. 11 anos de casado, nós fizemos a fertilização in vitro e implantamos o embrião neutro da minha irmã. E não deu certo. Isso já vai fazer 7 anos. O que foi que aconteceu que não deu certo, não? É porque a fertilização in vitro, você tem que fazer tentativas. Até você acertar. Aí a minha irmã não fez um acidente e aí a gente achou complicado a vida dela pra ela gerar um bebê depois do acidente. Aí a gente pediu, amiga. Amiga. Ai, amiga. Mas como é que surgiu a ideia de ser a Alana a barriga solidária? A Alana, ela foi namorada do meu sobrinho, né? Ela nos deu o meu sobrinho neto, que é o pequeno dela, que tem 4 aninhos, que aparece nos vídeos da TV lá, contando a história. Minha tia emprestou o bebê pra nascer na barriga da minha mãe. Ele chama Miguel. A gente tem um filho em comum, né? Porque eu considero um filho, tá bom? A legislação não tinha ainda essa aprovação. E aí agora a gente pode. Pode ser a barriga solidária, pode ser uma amiga. E aí foi quando o Luciano falou quem? A gente disse, minha amiga. Aí eu liguei pra ela, porque ela mora em Caldas Novas. Foi por telefone. As pessoas sempre perguntam assim. Eu liguei, agressiva, eu preciso de um favor. Aí, mais ou menos assim, né? Tu juro de um favor, né? Nada muito... Nada muito... Nada sentimental, assim. Entendi. Vamos... Foi o amor. Faz um favor aí pra mim. Preciso de um favor, eu preciso que você gere o bebê pra mim, pra você ter de coragem. Mas assim, foi desse jeito que eu falo. Foi direto. As pessoas falam que o não a gente se atenta, uma pessoa extrovertida, tem vergonha de falar as coisas. Figuei, hein? Ela falou, eu vou pensar e te ligo, pode ser? Porque a cabeça dela, né? Pegou ela de surpresa, né? Aí eu falei, tá bom? Lógico, né? Lógico. Eu falei, tudo bem, você pode pensar. E aí, ela desligou o telefone, eu estava no trinco. Pode começar a falar. E aí, cinco minutos, ela me retornou. Cinco. Eu falei, nossa, você vai falar que não, né? Foi muito rápido. Ela falou pra mim, se eu vou gerar um pingo pra você. E essa hora, sua praticidade, assim, se transformou em lágrimas ou você continuou... Sim, né? Na hora... Você ficou emocionada de saber que ela... Eu, antes da maternidade... Entendeu a ideia. Eu sou mãe agora, né? Antes da maternidade, eu era uma pessoa racional, muito firme, sabe? E de chorar pouco. Poucas pessoas na vida me viram chorar. Inclusive o meu marido. E eu, caraca, será que você vai nascer? Então, começou, sabe? Eu mudei. Agora, então, que tem a questão da campanha, da reação de dar, eu recebo muitas histórias de meninas que também não podem gerar. Aí, descontrolo já. As pessoas ficam te julgando muito pelo fato de você querer tanto ter um filho e, de repente, não ter adotado um? Sim. Isso foi uma das coisas que você mais viveu nesse tempo? Não, não foi muito. Muitas que não sabem me questionam. Nossa, com tanta criança, você não adota? E a gente passa... E qual é a sua resposta? Eu explico. Olha, eu tentei adotar e não consegui. E eu já tenho 43 anos. Eu tô na fila até hoje. Eu ainda vou adotar, acredito, sabe? Porque eu tirei meu processo lá de adoção quando eu soube da gravidez. Por quanto tempo você tentou a questão da adoção? A adoção, a gente começou o processo já tem cinco anos. E há dois anos e meio, três anos, que a gente conseguiu entrar na fila. Trâmite de papel, entrevista de psicólogo, oficial de justiça te visitando, investigando a sua vida. É um processo super burocrático, ilegal, só que demorado. As crianças são entregues nos abrigos pra adoção e ali é feita uma friagem com a família do pai, a família da mãe. Por que a família não acolhe do lado A, do lado B? Enquanto isso, a criança vai crescendo, o tempo vai passando... E eles vão ficando, né? É. E aí a gente não conseguiu. Eu não coloquei restrição de cor na minha... no meu processo de adoção. Eu não coloquei restrição de saúde da criança. A lei tem um mês e meio, dois, que mudou. Agora, quem não tem preferência, passa na frente. Já que a gente tá falando de lei, porque eu quero falar um pouquinho com a Alana também, o que uma mãe, por exemplo, precisa fazer se ela quiser entrar nesse processo da barriga solidária, tentar achar uma amiga? Como é que são os trâmites? Precisa ter exposição de alguém que ame, que tenha coragem de se doar, que tenha amor pra fazer isso, compaixão de alguém que não pode gerar um filho. Não tem que ser uma pessoa assim. Um anjo? Um anjo angelical? Põe aí, casalteiro. A gente brinca em casal gay, porque eu vivo assim, né? Aí você tem que ter uma pessoa que tenha esse tipo, esse nível de doação, né? Ou amiga, ou parente até quarto grau. É barriga solidária. Meu tio, prima, prima segunda... Tio. Tio não pode, querida. Tio não pode. Tá, eu errei. Você encontra a barriga solidária e só precisa de aprovação do conselho de medicina se a pessoa for amiga. Se for parente até quarto grau, você faz o procedimento e o tratamento sem precisar de processo. No nosso caso, que a gente não tem vínculo de parentesco, aí a gente entra, a clínica faz o processo. Ela é uma facinha de papel, que você vai, protocola no cartório, lá assim, ela reconhece a firma. Por quê? É mais a parte dela, porque ela tem vínculo com a criança, ela é muito mais mãe do que eu, nesse momento. Não é agressivo? Aí, ela assina. Por quê? Porque a criança não tem nada biológico dela. O embrião foi fertilizado em laboratório, foi plantado ali já fertilizado só pra colar na placenta e acontecer a gravidez. O que tem dela é o cortão umbilical que leva, o alimento através do sangue, né? E o lugarzinho que ele tá crescendo aqui. Aí, o conselho de medicina, a prova, com três meses, libera esse comércio tratamento. Na real, as mães solidárias nunca vão atrás da criança. Só aquela novela lá que fizeram, pra complicar, né? Porque não tem isso. A pessoa entrega de coração, né? Como é que vocês imaginam essa relação com o bebê depois que ele nascer? Assim, você quer que ela tenha um lugar na vida dele? Ela já é a madrinha, né? Assim, a gente considera que é a pessoa que é metade mãe, né? Como não? As pessoas já perguntaram, né? É melhor não contar a história pra ele. Meu Deus! Quem que eu vou ajudar se eu não contar a história? As pessoas ficam perguntando se ela cobrou alguma coisa, se você ajuda ela financeiramente. As pessoas perguntam, né? Tem essa curiosidade. Pode existir a transação comercial, que aí seria uma barriga de aluguel. Infelizmente, no Brasil não é permitido. Eu sou a favor da barriga de aluguel. Vários países na Europa, e nos Estados Unidos, é permitido, mas no Brasil, não. Por isso, tem que ser uma pessoa voluntária. Embora eu me ache devedora pra vida toda, né? A gente ajuda, a gente pedir pra ela sair do trabalho, a gente faz tudo, né? Alana, eu quero saber como é que é que você trabalha na sua cabeça essa questão do envolvimento com o bebê, pra você não ficar tão apegada, sentindo que ele era seu. Então, no começo foi quando, assim, o meu medo era só esse. Não existiu outro medo. E eu pesquisei muito, estudei muito sobre tudo, né? Eu disse o sim, mas depois fui saber, fui ver como que era. E sempre fui muito tranquila. Sempre fiz... A gente faz acompanhamento com o psicólogo também, mas é muito tranquilo, assim. Pra mim, não achei, assim, uma palavra-chave, alguma coisa-chave que fala é isso, vou vivendo um dia de cada vez e tá dando certo. Não sei ainda o que é exatamente, mas... E sua família, assim, te julgou por isso? As pessoas te julgaram? Te falaram, ah, você é louca, como é que você vai fazer isso? No início, teve muito. Quando eu pedia opinião, aí sim, aparecia muita crítica, muita louca, você tá louca. Você é louca! Você vai pegar, você vai fugir com a criança. Você nunca desistiu esse medo em mim, de falar, eu vou pegar o Pedro e vou fugir com ele. Por favor, né? Então, assim, pra mim é muito tranquilo, saber separar o meu lugar de madrinha com o lugar do meu. Alana, e como é que é a relação da sua família com o bebê? Assim, tem alguém, por exemplo, que fica pensando, ah, você vó, por exemplo, sua mãe, você vó de novo? Como eu deixo muito claro, muito separadinho, então não tem problema nenhum. Ela já sabe o lugar dela, não sei o meu. É que assim, todo mundo me trata com muito carinho, mimima, né? Toda aquela coisa de gestação, mas em relação ao Pedro, não. Ela já entrou de novo. E como é que tá a questão da preparação pro parque? Daqui dois meses, o neném chegando? Dois meses, quase, exato. Vai nascer em Goiânia? Goiânia, aproximado do dia 18, até o dia 22, mais ou menos. Ela que morra. Vai ser uma cesárea. Agora, gente, no meio de estudo e a gente vê a Lu Salatiel toda alegre, toda descontraída e ela é assim mesmo, mas acaba que você tá vivendo um drama também, né, Lu? Porque você acabou descobrindo durante essa gestação um câncer, né? Um câncer de mama? É. A gente tava com três meses, fizemos uma viagem pra comemorar e pra conhecer a Europa, que era um sonho e a gente pensou depois do filho não vai ter mais jeito, tá bom? Aí voltou pra Europa, eu tinha feito um exame que não tinha ficado pronto, aí o exame ia demorar muito, então a minha passagem já tava compra e eu viajei pra Europa. Eu fui lá e a gente recebeu o diagnóstico do câncer de mama, né? E aí eu tive que voltar e foi difícil, assim, quando você recebe um diagnóstico desse que você pensa que vai morrer, né? E aí agora você tem um filho? Como é que fica isso? No meio da história. Então foi bem doloroso, foi bem difícil. Tem quanto tempo que você descobriu? Tem quatro meses, né? Ela tava com quase três anos. E aí eu voltei às três, corri pra operar e foi um drama mesmo. É um lado difícil da vida. Num tempo que a gente tinha tudo pra ficar feliz, né? Então passei por isso, tô em tratamento, já terminei a segunda cirurgia, ainda tem exames pra saber se eu tenho que retirar mais algum órgão e estamos aí, vencendo cada dia, sabe? Eu já tinha descobrido os nódulos no peito direito seis meses antes do tratamento. Eu só demorei a ir pro médico porque eu tinha esperança de aumentar, eu tinha fé que o tratamento ia dar certo e que aí ia engravidar. Aí eu pensei, vamos aumentar primeiro, depois eu vou fazer esses exames, porque se der móvel e tiver que tirar, é melhor ser operado depois que eu não meto, né? Eu achei que era médico. Foi meu erro. Uma amiga minha chegou e falou, você é uma responsável, tem que fazer o exame, tem que saber o que é. Aí eu fui fazer. E aí a gente descobriu o caso. E agora, assim, o que você pensa daqui pra frente, assim, em termos de imaginar, assim, você vivendo esse sonho seu, essa maternidade, né? Que você tanto sonhou e ao mesmo tempo tendo que se tratar. De repente, isso vai te trazer força pra... De verdade. Quando eu descobri o tumor, esse último, porque eu já tive câncer de tireoide, há 10 anos atrás, eu tive outro câncer. Então, assim, saber que eu vou morrer por causa do câncer nunca me assustou. Porque, todo dia, nós vamos morrer. Talvez eu possa morrer mais cedo, né? Então, tá tranquilo, quem deu a vida que tire, eu acredito muito em Deus e, nossa, tranquilo. Mas saber que você tem um filho que você esperou, né? Nós somos casados há 17 anos, que você lutou, que você esperou numa filha de adoção, que você tentou uma fertilização e você se deparar com a possibilidade de morrer nesse momento é um pouco mais difícil, assim. Porque você fica pensando, ele precisa de mim, né? Na real, ele precisa de Deus, ele precisa de, sabe, de quem for sem a minha mão. A gente acha que a gente faz um plano e vai sair do jeito que a gente imaginou, né? E aí, eu me deparei com a situação do câncer. E eu passei com muita gratidão, graças a Deus, tá tudo bem, feliz, né? Porque ele realmente me deu mais motivação, né, Flávia? Porque você tem minhas amigas que são mães, as minhas amigas já são avós. E aí, você não tem, então, agora você tem que ter uma doença, né? Mas tá tudo tranquilo, vai ser como Deus quiser. Porque tem os seus propósitos, né? Pra gente encerrar, né? Voltando à sua alegria aqui, porque eu tenho certeza que você vai ter muitas coisas a comemorar. Eu quero saber, assim, o que você pensa dessa campanha? O que você quer que ela gere no coração das pessoas? A campanha da Barriga Solidária foi bem engraçada. A gente foi gravar pra uma TV. Eu tinha acabado de ficar sabendo que a gente tinha engravidado. Veio uma moça e falou assim, eu vou te dar uma viagem pra Miami, a minha agência vai bancar a viagem, você vai levar a celebridade que você quiser e a gente vai lançar uma campanha a nível nacional pra sua história ser conhecida e motivar pessoas. Porque eu tenho gente na minha família que não pode ter filho, que seria um sonho realizado pra nós todos, ela falou pra mim. E eu, nossa, eu não tinha imaginado isso tudo, né? E aí ela nos patrocinou, deu a viagem com a Rafa Kalima, que é uma digital influência daqui de Goiás, uma minha muito querida que abraça a causa dos especialistas. E a gente vai fazer isso, vai lá comprar os enxovais lá, né? Mas eu te conto que a gente não tem dólar, né? A gente vai lá pra lançar a campanha. Chama a hashtag Barriga Solidária, compartilhe, ajude a gente a compartilhar. Compartilhe o vídeo também. Você pode ajudar a campanha Barriga Solidária compartilhando esse vídeo aqui da página. Pra que as outras pessoas conheçam, né? É, pra que as pessoas precisam conhecer a nossa história, pra elas se inspirarem com tudo que a gente tá passando, com tudo que a gente tá vivendo. Porque, olha, são 500 mil mulheres no mundo inteiro, juntando o Brasil no mundo inteiro. 500 mil mulheres que tem o seu útero mutilado todos os anos. Você imagina 500 mil mulheres que não podem mais se reproduzir, não podem mais ter um filho? Quem não pode, pode se inspirar. O que aconteceu com a gente pode emprestar a barriga. Então, o que a gente quer é que a nossa história alcança o coração de gente que pode se doar e de gente que precisa de uma barriga solidária. Então, gente, eu quero agradecer as duas. Acho que esse vídeo realmente tem muito a ajudar, muitas mamães. E, assim, te parabenizar, né? Porque eu acho que realmente você é um anjo que apareceu na vida da Lu. E tomara que tenha outros anjos, inúmeros anjos, pra fazer isso por outras pessoas que não conseguem engravidar também, né? Por outras mulheres. É isso, Lu. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui no nosso canal, tá bom? Obrigada pela força no seu canal. Obrigada, pessoal. E aí, vamos ser mães melhores hoje?